A eficácia e hoje recalha a Pedro Portela que leva também já dois golos, aliás, nesse mesmo momento A posição do Estrado, boa intervenção de Ángel Hernandes, ainda recupera Pedro Cruz E que grande intervenção do jogo, muito interessante O trabalho da equipa do Sporting, melhor ainda Falta a ter pela frente o Aglorentino E volta a defender o Aglorentino Para cá está Cometer já a bola em Pedro Portela Agora quem esteve melhor foi o Ricardo Castro também a parar